Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais uma possibilidade de cartão de crédito, que é o cartão BV+. Bom, pessoal, quero dizer para vocês que o Banco BV hoje é considerado um dos maiores bancos privados no Brasil, tá? Isto porque eles atuam tanto com empresas parceiras na América Latina, bem como estão bem posicionados no mundo, ou seja, exercendo atividades inclusive internacionalmente, tá? O Banco BV oferece três opções de cartões. Tem o cartão de crédito BV Livre, que é o cartão sem anuidade. Tem o BV+, que é o que eu escolhi para falar para vocês hoje. E tem também o cartão de crédito, eu até anotei aqui, BV Único, que possui anuidade no valor de R$59,90, tá? O Banco BV está desde 1988 com as suas atividades, tá? E eu vou explicar então um pouquinho mais sobre esse cartão. Primeira coisa que eu quero dizer é que ele possui anuidade de R$9,90 por mês. É uma anuidade que é considerada ok perante os benefícios que esse cartão tem. Quero dizer que ele possui os benefícios básicos, como por exemplo, tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação, cartão virtual para você realizar as suas compras online com mais segurança. Você consegue cadastrar ele nas principais carteiras de pagamento, como por exemplo, Samsung Pay, Apple Pay e Google Pay. Ele é internacional, tá? E ele é oferecido na bandeira Visa ou Mastercard. Então você pode escolher a bandeira do seu cartão. E dependendo da bandeira que você escolher, você também vai ter benefícios da bandeira, tá pessoal? Cartão BV+, Cashback. O primeiro benefício a ser exaltado é o fato de possuir 1% de cashback em compras, tá? Desse modo, quanto mais você utilizar o cartão, mais cashback você vai conseguir retirar. Incluindo o cashback, ainda há as assistências operacionais, residencial ou até mesmo veicular. Com relação à primeira, é totalmente opcional, enquanto a veicular está embutida nos benefícios que o próprio cartão de crédito já oferece. Sendo 24 horas gratuito, tá? Gratuitas. Benefícios da bandeira. Entre as vantagens, você vai escolher entre a bandeira Visa ou Mastercard. Mas entre as vantagens estão o seguinte. Proteção de compra, garantia estendida, saque emergencial, visa médico online, inúmeros atendimentos para restaurantes, bares e hotéis, salas VIP de atendimento em aeroportos, seguro para perda de roubo e bagagens, tá? Então, assim, esse possui anuidade, mas pela quantidade de benefícios, pode valer a pena. Rendimento da conta BV está em mais em 100% do CDI. Então, assim, além de tudo isso, você ainda vai ter o rendimento da conta, porque ele se torna um cartão múltiplo de débito e crédito. E o rendimento é mais do que a poupança, então pode valer a pena também. E além disso, você também consegue possuir até 6 cartões adicionais que você pode compartilhar com seus familiares. Inclusive, pais de jovens e adolescentes, pode ser uma ótima oportunidade de você oferecer um cartão de crédito para o seu filho e já inserir ele nesse mercado financeiro, tá bom? E é isso, pessoal. Para você fazer a solicitação, basta você acessar o site, tá? Ou baixar o aplicativo, preencher com os seus dados, fazer o seu cadastro seguindo passo a passo, você vai passar por uma análise de crédito. Se você for aprovado, você já pode utilizar o cartão virtual antes mesmo do seu cartão físico chegar, tá bom? E vale lembrar que cartão de crédito é sim brinquedo de gente grande e precisa ser usado com responsabilidade, ok? E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, o seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, ok? Muitíssimo obrigada pela sua atenção. Um super beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchauzinho!